Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, nós percebemos como que Jesus Cristo mostra o desejo dele de que nós façamos parte da sua família. Porque quando vão dizer que a mãe e os seus irmãos estão procurando ele e querem falar com ele, ele vai dizer, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui nós vemos duas coisas essenciais para fazermos parte da família de Deus. A primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós somos chamados a cada dia fazer a meditação da palavra. A cada dia ao acordar, ler o texto sagrado para que essa palavra possa delinear e conduzir o nosso dia. Para que no início da manhã nós possamos alimentar a nossa alma da palavra de Deus, dessa escuta da vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso dia. Por isso que é tão importante aprendermos a escutar e para que possamos escutar é necessário de silêncio. Precisamos buscar um lugar adequado, um momento adequado e um modo, um método adequado de fazermos essa meditação da palavra. Para que nós possamos nos tornar dóceis a essa moção do Espírito, que é Deus que fala através das Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos exercitar essa escuta da voz de Deus. Porque somente assim nós entenderemos o que Deus quer para cada um de nós. Depois nós vemos que não basta só de escutar, nós precisamos também praticar a palavra. Porque essa palavra ela sempre nos indicará o que fazer. Porque a palavra ela é profética. A palavra ela anuncia a verdade. Ela denuncia o erro. Ela mostra o caminho de volta desse erro. E ela tenta sempre curar aquilo que são as feridas que foram geradas através dos nossos erros. Por isso que essa palavra profética, ela sempre vai nos impulsionar a agir. A praticar alguma coisa. A colocar em prática o que nós escutamos. Ou, diante do que nós escutamos, colocar em prática um exercício de purificação, de conversão da nossa natureza. Para que assim nós possamos verdadeiramente nos tornarmos dóceis a essa palavra cada vez mais. Para que mais ainda possamos praticá-la. Por isso que para fazer parte da família de Deus. Para fazer parte do discipulado de Jesus Cristo. Para fazer parte da igreja é necessário ouvir a palavra e colocá-la em prática. Não tem como querer ser cristão e abraçar, aderir somente aquilo que convém do evangelho. Não tem como. Não existe possibilidade alguma de ser cristão fazendo a nossa própria vontade. Não há possibilidade nenhuma de sermos discípulos de Cristo se nós não aderirmos a sua palavra total. Aquilo que é o conteúdo total do sagrado evangelho, da palavra de Deus. Porque se nós continuarmos ainda aderindo a só parcialidades, nós vamos viver um pseudo cristianismo. Que não é o verdadeiro cristianismo. Onde nós não vamos seguir o Cristo do evangelho. Mas nós podemos cair até na idolatria. Construindo um Cristo que nos convém. Um Cristo que se adequa a nós. E nós vamos perdendo aquilo que é o mais precioso. Que é a salvação. Porque não é a palavra que tem que se adequar a nós. Somos nós que devemos nos adequar a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a escuta. Porque na medida em que nós dedicamos tempo de leitura da palavra de Deus. Nós vamos escutando essa palavra que é a palavra viva e poderosa. E ela vai nos indicando caminhos. E na medida em que ela vai nos indicando caminhos. Nós vamos aprendendo melhor ainda a colocar em prática o que nós escutamos de Deus. É dessa forma que nós vamos crescendo na nossa generosidade para a correspondência de Deus. É dessa forma que nós vamos nos tornando famílias. Família do próprio Cristo. Integrantes dessa sagrada família de Nazaré. Que tem como a sua perfeita manifestação neste mundo a igreja. Porque a igreja é justamente isso. É um sinal visível da família de Jesus Cristo. E nós precisamos, para sermos família de Cristo, precisamos ouvir a palavra de Deus. E pôr em prática. Porque não basta só ouvir e não basta só fazer qualquer coisa. Nós precisamos ouvir e entender a vontade dele. Para que possamos colocar a vontade dele em prática na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.